Segundo depoimentos, o acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã, durante uma ultrapassagem na BR-316, entre uma carreta e um carro de passeio. Com a colisão frontal, os dois veículos pegaram fogo. Três pessoas morreram no local. No carro que pegou fogo após a colisão foram encontrados três corpos. O de Jaime, o motorista, o da filha dele, um bebê de apenas poucos meses e o da sogra, conhecida como Raimundinha. Duas pessoas foram socorridas e encaminhadas a um hospital de Teresina. A esposa de Jaime, Amanda e a tia dela, Dona Enaide. Uma parte da área da mata, em volta onde ocorreu o acidente, foi atingida pelo fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal chegaram logo depois ao local para tentar conter rapidamente o incêndio, resgatar os corpos e controlar o trânsito. Aqui mais é o controle de trânsito, para evitar que aconteça outro acidente aqui e procurar esperar que a perícia chegar para retirada dos corpos. Nós estamos com três com a missão combatendo, que é o trem de socorro, um incêndio, um resgate e um salvamento. E aí está o incêndio e o salvamento que estão lá na área, debelando as chamas no fogo no mato. A família era muito conhecida na cidade de origem, Lagoinha. Jaime, o motorista que morreu carbonizado no acidente, era servidor municipal. Funcionário da gente, uma perca grande da nossa cidade, uma grande tragédia. Estamos aqui lamentando muito e chorando a morte de pessoas queridas como eles lá de Lagoinha do Piauí.